O Jornal André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim Edição 262 de hoje É, hoje, quarta-feira, 12 de setembro de 2007 Vamos às manchetes Hot Wheels e Barbie estão proibidos de entrar no país Veta a importação de brinquedos pode afetar até o dia das crianças No caderno Dia D do Jornal Dia Dalton Vig diz que foi vítima de erro médico Abalo na política estadual Cabral ameaça abandonar Estado e disputar a prefeitura Para o ano que vem, concurso no Estado Vão abrir 15 mil vagas No caderno de internet do Jornal Dia A nova lei de iPods Homenagem iluminada Faixa de luz Representava as torres gêmeas da cerimônia Que lembrou os seis anos Ou melhor, seis anos de ataques terroristas em Nova York E no caderno ataque do Jornal Dia Flamengo tenta fugir hoje da degola Estas outras notícias você vai saber logo mais do seu Jornal André Que já está no ar Pra você Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! www.casasabaria.com.br www.casasabaria.com.br Comodidade para seus filhos no Brasil e no mundo Veja no caderno de economia o anúncio do HSBC no seu Jornal Dia Promoção Games da Disney Hoje nas bancas Comprando o Jornal Dia e pagando R$ 12,90 Você receberá um Disney Game Veja como concorrer a um computador E Peter Pan é o primeiro da coleção Games da Disney No seu Jornal O Dia Evoluindo para você E o site de Udia Online www.udia.com.br Repetindo www.udia.com.br E agora Piadinha Muito bem, piadinha para você Os vermes e o álcool Um professor de química queria alertar os alunos sobre o mal que as bebidas alcoólicas fazem E fez uma experiência em sala de aula usando um copo de água, um copo de cerveja e dois vermes Eu vou colocar um verme na água, disse ele pegando um dos vermes e vocês vão ver que nada vai acontecer Dito e feito, o verme caiu na água e ficou nadando tranquilamente Agora eu vou colocar um verme no copo de cerveja e ele vai morrer E jogou outro verme no copo de cerveja Não deu outra Em menos de um segundo O verme bateu as botas Ficou parado Duro No fundo do copo Viram? Disse o professor satisfeito com o resultado da experiência E então O que nós aprendemos depois de fazer esta experiência? Joãozinho se levantou E disse em voz alta Aprendemos que bebendo muito a cerveja Nós ficamos livres dos vermes As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê! Muito bem, muito bem, muito bem Hot Wheels e Barbie estão proibidos de entrar no país Veto a importação de brinquedos pode afetar até o dia das crianças O governo federal proibiu a importação de brinquedos da Mattel, fabricante das bonecas Barbie e Poli E dos carrinhos Hot Wheels A medida vale inclusive para os produtos que não estavam nos 13 calls anunciados pela empresa A decisão pode prejudicar o comércio no dia das crianças e no Natal Brinquedos que estão nas lojas Nas lojas é ótimo, né? Brinquedos que estão nas lojas e que não entraram na lista dos perigosos não apresentam risco No caderno de adeiro do jornal Dia, Dalton Vigge disse que foi vítima de erro médico Minha traqueia fechou Houve grande pressão O sangue subiu para a cabeça Assim e com os olhos vermelhos em decorrência do quadro dramático Dalton Vigge descreve a reação alérgica que teve ao ser medicado após internação com crise renal O ator recebeu alta segunda-feira e já convocou advogados para estudar em casa E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Ok, a notícia mais quente do dia é a seguinte Avalo na política estadual Cabral ameaça abandonar Estado e disputar Prefeitura Afirmando estar contraiado com a aliança articulada por Gautinho e Cesar Maia Governador diz que pode deixar a administração e se lançar na sucessão municipal Cabral sustenta que a guinada pode ajudar o Rio a manter boas relações com o governo federal A anunciada rede de apoios nas eleições municipais de 2008 Entre o PMDB do ex-governador Antônio Gautinho e o DEM do prefeito Cesar Maia Desencadeou um abalo político que levou o governador Sérgio Cabral Filho a falar em renúncia Mesmo pertencendo aos quadros do PMDB e tendo participado das negociações para fechar o acordo entre os partidos Cabral quer evitar o desgaste na relação com o presidente Lula do PT A reentrada de Gautinho no jogo político é outro fator que pode ter contribuído para a irritação do governador O vice-pesão diz estar preparado para o desafio No caderno de internet do jornal Dia, a nova lei de iPods Objeto do desejo Os novos iPods lançados pela Apple prometem revolucionar de novo o mercado de tocadores de MP3 Para o ano que vem, concurso no estado vão abrir 15 mil vagas Secretaria de Educação e Fazenda, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, DETRAN e Junta Comercial Aguardam apenas autorização do governador para iniciar seus processos de seleção Homenagem iluminada Faixos de luz representaram as torres gêmeas na cerimônia que lembrou 6 anos dos ataques terroristas em Nova York Gravação de Osão Bin Laden, elogiando os sequestradores, foi divulgada ontem Na coluna informe do dia Seca nos quartéis CEDAI vai executar dívidas às unidades militares No caderno dia a dia do jornal Dia, na coluna Telenotícias de Regina Rito Para isso tropical, Paula será presa, acusada de tentar envenenar Olavo Supervia Despedirá dois funcionários acusados pelo choque de trens Cidade limpa Prefeitura vai tirar das ruas painéis de publicidade Maquinistas dizem que traficantes controlam até a velocidade de trem E a última do jornal Um jornal cheio de notícias até o fim PSDB, DEM e PSB votam em bloco pela cassação de Renan hoje Bom, eu espero que o Renan seja cassado Mas aquele negócio, né, votação secreta A votação secreta é fogo, viu Pode haver traições, viu E aí Eu aposto na absolvição do Renan Apesar de torcer pela cassação do Renan Mas aquele negócio, votação secreta Tudo pode acontecer Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Amorim E a edição de hoje São 250 Ou melhor, 262 de Hoje Quarta-feira, 12 de setembro de 2007 Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se despedir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Fui! O que você tem que fazer é dizer Não você satisfa tudo em mim Não deveria perder um um dia Então não deixe de me despedir É um destino que se chama Um poder que eu simplesmente não posso adorá É nunca mudando Você ouve me? Eu quero você para o resto de minha vida Together forever and never to pass Together for...